Bom, eu estou aqui para uma resenha sincera com os meus inscritos sobre o Summer Game Fest 2023, pessoal. Acabaram os grandes eventos de jogos, os grandes anúncios? Bom, vamos lá. Eu fiz a live aqui no canal, foi muito legal inclusive, obrigado pela presença, pela companhia de vocês, mas eu não iria fazer. Eu estava aqui pensando, faço ou não, bom, vou ter que assistir de qualquer forma. É que na verdade eu não queria passar aquele bode para vocês, sabe? De ficar aqui, putz. Os últimos eventos para mim, eles foram muito cansativos, muito. Aí eu pensei, cara, vai ter o gameplay do Mortal Kombat 1. Já deu uma animada. De repente tem alguma surpresa ou outra. O Geoff Keighley, se eu não me engano, ele anunciou, ele é bem pé no chão, né? Ele anunciou quatro grandes anúncios. Vamos fazer esse evento. E fiz, não me arrependo. Foi legal para esse padrão de eventos de games que a gente tem hoje no mercado. Foi interessante. Eu pirei com o Mortal Kombat 1. O que eu achei legal é que eles começaram com um grande jogo. Um jogo que a gente estava esperando, o gameplay, o Mortal Kombat 1. Pessoal, ô Lucas, mas os gráficos não estão tudo aquilo. Não, não estavam. No início eu fiquei um pouco com o pé atrás. Só é inevitável. Desculpa, falar um pouco sobre o Mortal Kombat 1 no evento. Me lembrou muito o Mortal Kombat 11. Eu fiquei meio assim. Mas depois o jogo mostrou para que veio, as diferenças, os improvements, Camel Fighters. Lógico que ele precisa ser pulido ainda para o lançamento que acontece dia 19 de setembro, né? No meu aniversário. Putz, que presentão. Foi legal, galera. Depois teve um outro jogo, se eu não me engano. Eu não lembro qual foi que empolgou também. Enfim, o início do evento foi empolgante. Lógico, a gente esperava que ele não iria conseguir manter aquela alta performance o tempo todo. Porque a gente já sabe mais ou menos os jogos que estão por vir, né? Cansou um pouquinho, mas foi legal. Começaram... Cara, eu tô assim... Eu fico até com peso na consciência para falar dos jogos indies, né? Cara, não é que eu não gosto de jogo indie, né? É que estão aparecendo muitos jogos indies ultimamente nesses eventos. Que é uma espécie ali para cumprir grade, né? E lógico, muitos e muitos e muitos. O Geoff Keighley até zoou, né? Teve um jogo de fazendinha lá. Ele falou, cara, só no Summer Game Fest mesmo para ter um jogo de fazendinha e gameplay do Mortal Kombat 1. Mas enfim... Cara, galera, mas a gente tem que lembrar que esse é um evento novo. É de um cara dentro da indústria que a gente gosta bastante. Que é o Geoff Keighley. Que é um cara, assim, sincero. Um cara que gosta muito. Que vibra com videogames, né? E ele tem essas ideias legais desses eventos. O Summer, se eu não me engano, ele surgiu na época da pandemia como uma alternativa para a E3. E deu muito certo e tá quase substituindo a E3, né? Não vou entrar nem no detalhe, no tópico E3 aqui. Mas enfim... Fato é, pessoal, que essa é uma data muito importante para os videogames. Essa data meio do ano, junho, julho. Essa data E3, que a gente nem sabe se vai continuar ou não. É triste o que tá acontecendo com a E3. Mas as coisas mudaram. A internet tá aí. Os eventos das empresas estão aí. Eu pretendo cobrir com vocês agora o Showcase da Microsoft, do Xbox. Ubisoft Forward, com certeza. E Capcom Showcase. Vocês perceberam como as empresas estão fazendo seus próprios eventos? Isso a gente já sabe, né? Estão dando certo, então eu não sei. Talvez os caras não querem disponibilizar tanta grana lá na E3 pra causar hype, anunciar os jogos. Mas enfim, tá acontecendo no Summer Game Fest. Entenderam a competência do Geoff Keighley? O cara tá arrumando um jeito ali. A gente teve Marvels e Spider-Man 2. Eu, inclusive, o pessoal tava perguntando. Ô, Lucas, você acredita que a gente vai ter alguma coisa da Sony no evento? Não. A gente já teve o Showcase. Foi uma decepção, né? PlayStation Showcase 2023. Eu acredito que não. E os caras trouxeram alguma coisa. Pouquinho foi, mas foi relevante. A capa do jogo. Falaram sobre o Venom. Sobre o Ed Brock. E principalmente a data de lançamento do game. Vocês entenderam como é importante isso? Teve lá exclusividade do material no PlayStation Showcase 2023. Mas guardaram alguma coisinha pra mostrar no Summer Game Fest. Se eu tô organizando esse evento, vocês acham que eu não queria mostrar alguma novidade, qualquer que seja ali do Marvels e Spider-Man 2? Bom, mas enfim, a gente teve grandes coisas, grandes anúncios. O evento não foi tão entupetado assim de anúncios, propaganda. Acho que eles equilibraram bem, né? O Summer não é tão estabelecido como o The Game Awards, né? Que é um evento também que nos últimos dois anos, pelo amor de Deus, foi cansativo pra caramba. Mas assim, cara, eu até brinquei lá no meu Instagram. Aliás, Instagram não, né? Instagram. Segue lá o meu canal de games, arroba o meu canal de games. A gente traz coisas, inclusive, que não dá pra trazer aqui por conta dos stories lá, né? Que a gente tem uma flexibilidade muito maior. Então é importante vocês seguirem. Galera, mudou. A parada de eventos mudou, né? Eu acho que aqueles eventos lá em 2013, 14, 15, 16, 17, se não me engano até 17. A gente tinha aquela formação de hype, né? Aqueles trailers, daqueles jogos que iriam chegar daqui a 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Querem fazer algo mais honesto, entre aspas, trazendo os jogos que vão ser lançados aí nos próximos 6 meses, 1 ano? A política da Sony mudou, né? Mas eu confesso que eu sinto falta dessa época. Sinto muita falta desses trailers. Você pode falar até, putz, Lucas. As coisas estão caminhando pro melhor, né? Nem sempre tudo caminha pra melhor. Lógico que eu entendo essa postura dos caras, mas... Eu acho que tinha que ter um período do ano, ou de dois em dois anos, não sei, cara. De... O PlayStation Showcase, por exemplo, era algo que a gente tinha que sonhar. Ah, eu não exijo isso nem do Summer Game Fest, né? Por exemplo, a gente tinha que ter algumas exclusividades e complementos, como foi o gameplay do Mortal Kombat 11, a data de lançamento do Marvel's Spider-Man 2. Mas o PlayStation Showcase 2023 era um evento pra gente sonhar, tipo aqueles trailers, Days Gone, o gameplay, entre aspas, de God of War 2018, quando foi revelado. O primeiro teaser do The Last of Us Part 2, que me arrepiou aquilo, ver a Ellie e o Joel, o Joel entrando, ele tá morto, ele veio do além, não veio. Tá? O gamer, ele quer sonhar um pouco. É só isso que ele tá pedindo. Não que a gente quer que as empresas batam na nossa cara de novo, mas é quase isso, vai. Pode bater um pouquinho, mas só de leve. Deixa a gente sonhar. O cara que comprou um PlayStation 5, ele quer sonhar com o PlayStation 5 dele. Né? Nossa, eu vou jogar o The Last of Us Part 3. Sabe? Tá faltando um pouco de sonho. Você não pode ser canalha, não precisa ser canalha anunciar o jogo que vai ser lançado há oito anos. Até pode, dependendo do evento. PlayStation Showcase, por exemplo, seria isso e talvez alguns complementos no Summer. Mas eu não sei o que aconteceu com a indústria, né? De uns últimos tempos, de uns tempos pra cá, aliás. Parece que os caras perderam a mão um pouco, estão com medo, né? De errar. Os jogos também ficaram bem caros pra serem produzidos. A galera não tá engolindo, entre aspas, qualquer jogo. Eu acho que a pandemia deu uma brecada também, né? Mas, cara, a gente já sabia. Não tinha tanto hype pro Summer, porque a gente já sabia mais ou menos o que iria aparecer. E o Mortal Kombat salvou, né? E aquele trailer maravilhoso do Final Fantasy Rebirth. O que foi aquilo, cara? Muito bom. Eu sei que nem todo mundo é fã de Final Fantasy. Nem todo mundo tá esperando, como eu. É das antigas, como eu. Mas que trailer, que jogo lindo. Os cenários, os personagens, expressões faciais, história e tudo mais. Então, acho que teve um gran finale realmente maravilhoso, como o Geoff Keighley prometeu. No geral, pensando aí que a gente tinha uma baixa expectativa pro Summer, ele foi legal.